Posso chamar em conjunto os itens 21 e 22, o processo 48.500, 20, 56, 2011 e 55, recurso administrativo interposto pela empresa MSU, Energia e Participações Limitada, em face do despacho 3079 da SGH, que não concedeu o registro para a realização do projeto básico da UHE Águas do Chapecó, localizado no Rio Chapecó, no estado de Santa Catarina. E o item 22, o processo 48.500, 27, 12, 2011 e 10. Também um recurso administrativo interposto pela empresa MSU, Energia e Participações Limitada, em face do despacho 3016 de 2012 da SGH, que não concedeu o registro para a realização do projeto básico da usina Estudos Hidroenergéticos, que não concedeu o registro para a realização do projeto básico da usina. Desculpe, então, houve um... Em face do despacho 3016 de 2012, emitido pela SGH, que não concedeu o registro para a realização do projeto básico da usina hidroelétrica Porto Ferreira, localizado no Rio Chapecó, no estado de Santa Catarina. Ambos os processos são relatados pelo diretor André Pepdoni, informo que há pedido de sustentação oral. O despacho 948 de 2007, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, aprovou a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Rio Chapecó, com nove aproveitamentos hidrelétricos, que representam a potência total instalada de 345,30 MW. E o quadro 1 mostra a divisão de quedas aprovada. Então, estamos citando aqui os nove empreendimentos identificados, nove aproveitamentos. A empresa CPFL Renováveis, nova denominação social da ERSA, protocolizou solicitação de registro para a elaboração do projeto básico da UHE Águas de Chapecó, em 11 de outubro de 2010, sendo que em 19 de outubro do mesmo ano, protocolizou solicitação de registro para a elaboração do projeto básico da UHE Porto Ferreira. Então, a ERSA pleiteou aqui o estudo da UHE Águas de Chapecó e Porto Ferreira, agora com o nome de CPFL Renováveis. E pelas correspondências citadas em tela, de 20 de maio de 2011, a MSUL solicitou registro ativo para o aproveitamento Águas de Chapecó e Porto Ferreira, respectivamente, informando a potência de 64 megawatts para cada usina. A Superintendência de Gestão dos Estudos Hidroenergéticos, ou seja, a SGH, mediante o despacho 2861 e 2864, ambos de 12 de julho de 2011, efetivou como ativo os registros para a elaboração dos projetos básicos das UHE Águas de Chapecó, com potência estimada de 42 megas, e Porto Ferreira, com potência estimada de 49,30 megas, em nome da ERSA e Minas PCH, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 2º da Resolução 412-2010, ou seja, os dados aderentes ao inventário. Em 13 de julho de 2011, ERSA e Minas PCH protocolizaram, em meio impresso, os projetos básicos dos dois empreendimentos, Porto Ferreira e Águas de Chapecó, para aceite técnico e análise. A diretoria da ANEL, pelo despacho 302, de 31 de janeiro de 2002, concedeu aceite aos estudos técnicos. Na realidade, é a SGH, não a diretoria da ANEL. A MSU, em 15 de março de 2012, após diversas interações com a SGH, protocolou a correspondência de número 12, na qual apresentou os critérios de simulação calcados na análise de custo-benefício incremental para justificar a alteração de potência dos aproveitamentos Porto Ferreira e Águas de Chapecó. Pelos despachos 3.016, de 1 de outubro de 2012, e 3.079, de 4 de outubro de 2012, a SGH não concedeu o registro para a realização dos projetos básicos da Porto Ferreira e Águas do Chapecó, para a MSU, e a SGH identificou as seguintes inconsistências no pleito da empresa, que, diante das características dos empreendimentos inventariados, potência instalada entre 1.000 e 50.000 kW, a empresa deveria formular seus pleitos com base na resolução 412, de 2010, e não com base na resolução 395, de 1998, afeta estudos de viabilidade. Como decorrência dessa opção, a MSU não apresentou os comprovantes de aporte das garantias de registros, tal como preconiza o inciso 4º do artigo 2º da resolução 412, de 2010, e tampouco a via do beneficiário emitida pela Caixa Econômica Federal, no caso de calção. Aponta a área que, ao se conceder registro ativo para a elaboração dos projetos básicos dessas UHS para essa, em Minas, PCH, com base na resolução 412, qualquer outro interessado teria o prazo de 60 dias para apresentar sua solicitação de registro para os mesmos aproveitamentos, nos termos do artigo 3º da resolução 412, o que não foi feito pela MSU. Alega, por fim, a SGH, que a empresa não apresentou estudos técnicos que justificassem diferença tão significativa entre as potências instaladas previstas no inventário para a UHA e Águas de Chapecó e Porto Ferreira, ou seja, 42 megas e 49,30, respectivamente, e os sugeridos em seu pleito, que passa de 42 para 64, a usina de Águas de Chapecó, e de 49,30 também para 64, a usina de Porto Ferreira, e que acarretaria mudança nas regras de instrução do processo, ou seja, a gente saía da condução da resolução 412 e entraria na condução pela resolução 395 de 98, que trata do estudo de viabilidade, usina acima de 50. E resignada em 10 de outubro de 2012, a MSU protocolizou o recurso administrativo contra os despachos da SGH, e sustenta o seguinte, que os dispositivos legais e regulamentares não apresentam qualquer restrição legal para a não concessão dos registros para apresentação de estudo de viabilidade técnica e econômica dos dois empreendimentos, que a efetivação dos registros para a apresentação de estudo de viabilidade técnica e econômica dos aproveitamentos legalmente não gera qualquer direito de ressarcimento conforme o artigo 14 da resolução 395, que o interessado tem o dever de apresentar as incompatibilidades identificadas nos estudos de inventário para análise e providências cabíveis por parte da ANEL, que o potencial ótimo de um determinado aproveitamento hidrelétrico pode ser verificado e alterado a qualquer tempo, e cito o exemplo da PCH Salta-Piacais, e que a limitação da concorrência para o referido aproveitamento não se afigura razoável ao interesse público e à ANEL, uma vez que existe solicitação de registro de outro interessado, objetivando a apresentação de estudos que deverão ser analisados pela agência e, se aprovados, darão efetivo benefício à matriz energética brasileira, tendo em vista que a potência instalada é bem maior. A SGH, por meio da nota técnica 27 e 28, ambas de 25 de janeiro de 2012, manteve as decisões constantes dos despachos 3.016 e 3.079, respectivamente. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Guilherme do Nascimento, representante da Minas PCH-SA. Bom dia de novo. Eu vou ser bastante sintético aqui e a minha participação tem razão de ser aqui nesse processo, que não é o nosso, é o da Emissu, mas porque os projetos dessas usinas foram desenvolvidos por nós e CPFL, e CPFL renováveis, inclusive já estão na área, quer dizer, apesar do relatório falar que os agentes têm registros para apresentação de projetos, os projetos já estão na área, já foram aceitos. Então, a minha apresentação é mais nesse sentido. Eu não vou passar a apresentação, eu gostaria só de, talvez, frisar duas questões, quer dizer, uma, o próprio relator já fez no seu relatório, quer dizer, do ponto de vista do procedimento, a área deu total condição do outro agente apresentar a sua solicitação, ele não fez, não apresentou as garantias, do ponto de vista nosso, nós não só fizemos registro, apresentamos as garantias, como decorrido um prazo, apresentamos os projetos que estão hoje em análise na área, com relação à discussão de potência, está certo? O inventário é um inventário recente, não é um inventário antigo, a bacia do rio Chapecó, e aí, doutor Edivaldo, que é lá da região, os rios em Santa Catarina têm aquela característica bastante, singular, que é muita água na época de chuva e água nenhuma na época de seca, e isso é no Chapecó, é no Uruguai, esse efeito a gente tem em Foz do Chapecó, tem em Itá, então os fatores de capacidade lá são baixos e isso leva a potências já maiores do que normalmente seria, talvez, em outras regiões do Brasil, como aqui no Centro-Oeste, então, nós temos bastante certeza de que não só o inventário que foi aprovado recentemente estava adequado, como os projetos que nós protocolamos, cujas potências são inferiores a 50, estão em conformidade com a melhor técnica e a melhor engenharia do ponto de vista energético. Basicamente é isso. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não se manifestou especificamente nesses processos, até porque a decisão atacada aqui está fundamentada essencialmente em aspectos técnicos, sem alegações de cunho jurídico, de modo que a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade dos despachos exalados pela SGH. recepciona-se do recurso administrativo e isso que preenchido os pressupostos legais de admissibilidade de recursal, passa-se a análise dos processos, tanto no que diz respeito aos aspectos formais da instrução, quanto aos aspectos técnicos relacionados ao pleito da recorrente. Quanto aos aspectos formais, a MSU solicitou registro para a elaboração dos projetos básicos para os aproveitamentos Águas do Chapecó e Porto Ferreira, informando a potência de 64 megas para cada usina, com base nos procedimentos estabelecidos na resolução 395 de 98. A empresa alegou que não há restrição para tanto e que os registros não geram direito a qualquer ressarcimento. A esse respeito, esclarece-se que a referência para a solicitação de registro para a elaboração de projeto básico de aproveitamentos hidrelétricos é o inventário aprovado pela ANEL. Esclarece-se também que os aproveitamentos denominados UHE Porto Ferreira e Águas do Chapecó foram inventariados, respectivamente, com potência instalada de 49,3 MW e 42 MW. Assim, o procedimento para registro, elaboração, aceite, análise, seleção e aprovação desses projetos deve seguir os dispostos na resolução normativa 412 de 2010 e não na resolução 395 de 98. Com efeito, a empresa não apresentou os dados, todos os documentos exigidos pela resolução 412, dentre os quais o comprovante de aporte da garantia de registro, conforme determina o inciso 4º do artigo 2º da resolução 412 de 2010, ou a via do beneficiário emitida pela Caixa Econômica Federal no caso de aporte de caução. A SGH destacou que, em 12 de julho de 2011, o registro ativo para a elaboração dos projetos básicos das UHE Águas do Chapecó e Porto Ferreira foi concedido a empresas concorrentes, no caso, o representante fez sustentação oral aqui, que apresentaram seus pleitos nos termos da resolução 412 de 2010. Apesar disso, não houve qualquer manifestação da MSU a esse respeito no prazo de 60 dias, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 3º dessa resolução. Quanto aos aspectos técnicos, a MSU sustentou seus pleitos com potência instalada de 64 MW para cada aproveitamento, em razão dos seguintes pontos. Eu chamo aqui a atenção, senhores diretores, que a gente tem uma regra de condução da análise do processo. Concedido o aceite, tem-se 60 dias para qualquer autoplayer com registro ativo faça seu pleito. E aqui a MSU se manteve inerte no processo. E ao mudar a potência de 64 MW para 64 MW, muda-se a regra aplicada. A gente sai da resolução 412 e adentra nos ditames da resolução 395. E a MSU alega, para sustentar sua posição, que a diferença de ordem topográfica encontrada no nível de juzante da OHE Águas de Chapecó, a qual resulta um incremento de 3,3 metros de creda bruta nesse aproveitamento, atualização dos dados hidrológicos e otimização do arranjo. Então a empresa identifica uma maior queda, uma maior vazão e otimização do arranjo e daí sustenta uma potência bem maior do que aquela do inventário. A empresa reforçou esses pontos afirmando que tem o dever de apresentar as incompatibilidades identificadas no estudo de inventário para análise e providências cabíveis por parte da ANEL. Sobre trás argumentos, a área técnica esclareceu que as diferenças significativas entre as potências instaladas constantes do estudo de inventário e as estimadas pela MSU para os dois aproveitamentos se justificariam no caso de divergência flagrante nas informações de suas características físicas do sítio, hidrologia local e cartografia. SGH informou contudo que não há qualquer indício de problemas no estudo de inventário do rio Chapecó pois esse apresenta descrição exaustiva e conclusiva sobre essas duas características tanto a hidrologia quanto a cartografia que já foi analisado pela superintendência quanto a aprovação do estudo de inventário. E além disso, a área técnica informa ainda que a MSU não detalhou ou descreveu a formulação de sua série hidrológica. A empresa simplesmente apresentou uma série distinta dos constantes do inventário que segundo a SGH são semelhantes do ponto de vista quantitativo. Acrescenta ainda a área técnica que não houve qualquer informação sobre alteração topográfica no sítio baseada nos parâmetros plane-altimétricos constantes do estudo de inventário e que os níveis operacionais informados pela MSU e os constantes do estudo de inventário são os mesmos para cada aproveitamento. Assim, não há nos pleitos da MSU elementos técnicos ou parâmetros que motivem neste momento a reavaliação hidrológica ou cartográfica do estudo de inventário do rio Chapecó. Aqui eu chamo atenção também ao termo nesse momento que ao se debruçar sobre o estudo que está aqui válido e refinar a análise a área técnica pode identificar falhas na hidrologia e na cartografia que remontem ao pleito da MSU e aí nesse momento o estudo tem que ser indeferido e reaberto o potencial claro, privilegiando o potencial ótimo que é o que se almeja extraiu a maior quantidade de energia daquele curso d'água. A MSU argumentou que o potencial ótimo de um determinado aproveitamento hidrelétrico pode ser verificado e até alterado a qualquer tempo e citou a análise de reenquadramento do aproveitamento ótimo da PCH Salto-Apiakás como precedente administrativo. A OHS Salto-Apiakás foi inicialmente inventariada como uma PCH de 28,92 MB nos termos do despacho 2.152 de 2005 e segundo a SGH após o protocolo de estudos do projeto básico aceitos pela agência pelo despacho 72 de 2006 se pôde avaliar a inconsistência técnica do inventário do Rio Apiakás pois os estudos continham todos os levantamentos de campo realizados durante a elaboração do projeto básico e nesse momento a SGH constatou a submotorização do aproveitamento e posicionou-se sobre a alteração da potência instalada o que resultou na emissão do despacho 1832-2006 que devolveu o projeto então submetido a apreciação da agência então percebam que foi no momento da análise do projeto elaborado assim entende-se não haver qualquer semelhança entre o enquadramento da OHS Salto-Apiakás com os casos das OHS Águas do Chapecó e Porto Ferreira isso poderá vir a acontecer se se identificar a submotorização desses dois aproveitamentos enquanto no primeiro caso a agência detinha estudos e dados consistentes constantes do projeto básico aceito para apreciação da matéria técnica nos casos das OHS essa discussão foi provocada na fase de registro sem contudo conter elementos definitivos e tecnicamente consistentes que subsidiem a sua instrução ou seja o que se busca trazer aqui como precedente ele não se aplica ao caso que essa discussão foi no momento da análise do projeto e não no momento do registro onde se tem apenas uma expectativa ressalta-se que no decorrer da análise do projeto básico das OHS Águas do Chapecó e Porto Ferreira que já possuem aceite as potências instaladas e motorizações serão avaliadas pela SGH com base na metodologia do custo-benefício incremental e aí é nesse momento que caso seja identificada submotorização que a agência pode atuar na linha do que pretende a MSU caso haja alteração significativa que implique no reenquadramento dos aproveitamentos estes serão disponibilizados a qualquer interessado permitindo a ampla concorrência mediante nova solicitação de registro dito isso senhores e atores com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 485000020562011 dígito 55 e 485000027122011 voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela empresa MSU em face do despacho 3016 e 3079 anos de 2012 emitidos pela SGH para no mérito negar-lhes provimentos e que fique bem claro que quando a análise do projeto aqui existente caso seja identificado submotorização esse eixo será reaberto é o voto ok discussão esse espaço bem mais simples também acho fundamentado em votação voto com o relator também voto também voto com o relator de edito decidiu por conhecer os recursos administrativos interpostos pela empresa MSU e participações e faça os espaços 3016 e 3079 anos de 2012 emitidos pela SGH para no mérito negar-lhes provimento